O Livro dos Salmos, Salmo 28 A ti clamo, ó Senhor, procha-me, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os verificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escuro. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para si.